Oi gente, tudo bem? É o Polaco aqui com mais um vídeo e hoje eu vou trazer pra vocês uma embalagem abrindo e tirando cases pro Galaxy S22 Ultra, tá? A gente vai abrir as embalagens e testar nele. A gente foi comprado através do Mercado Livre, o link vai estar na descrição do vídeo, caso alguém queira ter interesse, tá? Então vamos lá. Detalhe, muito bem embalado, gente. Eu tô, assim, encantado com as embalagens. O Mercado Livre tá caprichando, hein? Gente, o povo que vende lá capricha mesmo nas embalagens, olha só. Diferente do Galaxy S22. Gente, diferente do Galaxy S22 Ultra, que foi comprado no site da Samsung e a embalagem é precária pra caramba, gente. Gente, meu, que isso? A caixa veio amassada, sem falar que é a embalagem própria do aparelho. Que porcaria, gente. Meu, tô indignado com isso. A Samsung deveria caprichar um pouquinho mais antes de falar dos outros aparelhos e dos concorrentes, né? Gente, então vamos lá. Essas capinhas aqui são da Newkin. É a mesma marca que a gente compra as capinhas já há um bom tempo do Galaxy Note 10 e que veio pro Galaxy Note 20. Então é uma marca que eu recomendo. Eu vou deixar o link na descrição. É do Mercado Livre, mas os produtos são bons, são acessíveis. É na faixa de entre R$50 e R$60. É um preço muito bom pra uma capinha muito boa. Então vamos lá experimentar, gente? Ó, a embalagem dela é bem bonita, né? Ela é plástica, muito bem embalada. Então vamos lá. Abreira vermelha. Ó, ela tem uma textura emborrachada. A parte interna tem uma textura emborrachada também. Ela é bem resistente. Ó, vocês podem visualizar aqui. O acabamento dela é bom. Ela é dura, ela não é aquela coisa flácida, mole. O recorte aqui da parte superior. Agora, a parte inferior. Então vamos lá colocar, gente. Ó. Lindíssimo o aparelho com essa case. Aqui, olha, ele tem uma rugosidade pra você sentir, ter mais aderência na hora de segurar. É, ergonomia. A textura dela é muito boa, muito gostosa de pegar. E não deixa o aparelho grosso, ó. Ele tem uma espessura boa. E o branco com o vermelho, olha que bonito que ficou, gente. Eu acho que outra cor do smartphone não ficaria tão bonito. Tá? Então vamos dar uma olhada na azul. Tá? Azul é a mesma coisa, só muda a cor. Ó, gente. Tá vendo? Aqui a parte dos botões. Parte inferior. A parte lateral, que não tem botão nenhum. E a parte traseira do aparelho. Então vamos lá. Fácil de tirar. E fácil de colocar. Olha só. Perfeito. Né? O acabamento é muito bom. Mesma coisa atrás. Olha, gente, a combinação do branco com azul, como ficou bonita. E ela encaixa perfeitamente, ó. Não fica abauladinha, nada. Ela fica retinha. Vocês conseguem visualizar e ela tá perfeita. Aqui ela tem uma quina, ó. Caso derrube o aparelho por acidente, o quilo. Ela é reforçada. Vocês conseguem notar que ela tem uma abauladinha aqui, né? Tá? Aqui tem o logo da fabricante. E essa é a New King. São as cases da New King. Super recomendo. Super recomendo. Link na descrição. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever, curtir os nossos vídeos, tá? Compartilhar se você gostou. E comentar o que você está achando. E se tem alguma marca de case que você gostaria de dar uma olhada, a gente traz aqui pro canal, tá? Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, gente.